Mais reta assim, é porque ela quer dormir, então quando eu for pra cama, é melhor eu nem tocar nela e deixar ela dormir. Agora, quando ela dorme com uma perna esticada e a outra perna assim, assim, tá ligado? Tipo uma voadora. Porra, posso chegar chegando que é sucesso. Eu posso chegar, já chego já. Filho, aí não tem como. É o sinal. Claro. Não tem como. Já estudo muitos anos de convivência, não perco. Tá louco. Os conhecimentos aí, ensinamentos aí pra galera. Vamos lá. Vamos lá, vamos ganhar. Bora, sucesso. Sucesso. Aí, ó o clã do Uber, viado. É, moleque. Ih, pediu. Pediu e chegou, filho. Ih, o cara lá de cima lá não tem skin, não? Aquele lá de cima? Não, tem. Pô, vê se dá uma gank lá pra fortalecer ele, falou? Dá pra... Já conheço já o jogador. Vai arrancar a lava pra ajudar ele. A gente vai ganhar, não sei, mas que rir vai, né? Caralho. Camille, velho. Ah, tu pegou o canto aí da Camille, pô, GG. É, conta aí pra... Ih, calma aí. Vou ter que voltar na base pra comprar o item, que é, galera. Calma aí, já volto. Calma, eu vim pra papo, a gente poder impressionar, vim rápido. Óbvio, óbvio. Tem bem de graça. Mano, manda um abraço pro Juninho, mora aí na tua rua. Grande Juninho. Salve, Julio. Ô, Tri, o bagulho da Katarina tá funcionando igual do Draven mesmo? Ou o quê? Não, não. Tá não, tá não, tá não. Não, pelo menos eu não consegui. Que isso. Falaram que você escolhi o lugar, mas eu não consegui. Não, 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 não funciona assim o Q dela. Não, só o W, não, o W funciona. O W vai cair a... 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 onde tu tá. Vai lá. Ah, sim, mas... É, óbvio, eu tô falando o Q. O Q cai no... em linha reta do primeiro Minim que você acertar. Se você acertar aqui, a Daga vai cair aqui. Se você acertar o Minion aqui e você estiver de frente pra ele, vai cair aqui. Se você acertar aqui, ele vai cair aqui. Entendeu? É. É a teoria. É. Só a teoria mesmo, que é a prática. Eu tô especificando a teoria. Se você cair na minha frente, ô... Não é não, palhaço. Ô, Tri, aí você vai cair de boca aqui. Sem teoria. Na teoria. Na pederastia. Ó. Ai. Hum, esse cara zeta pra caramba. É. Não. Os caras tão pressionando, né? Ele é boa que essa porra não é? Tô doidinho pra meter a porra. Pronto, voltei. Relaxa, você fez isso porque o nosso time é muito bom. Ó, a pedrada, a pedrada, a pedrada. Vai lá. Vamo lá, vamo agressar essa porra. Vamo. Já vou matar esse cara aqui, já. Esse foi... Aqui ó, errou. Morreu. Morreu já, morreu já. Que isso, gente. Morreu, morreu. Flash pra dar dano, galera. É os dois aí. Não sabia, caralho. Eu tô suporte, viado. Eu tô suporte. Não imaginei que ele tá dando assim, não, viado. Caramba. Caralho, velho. Esses dois flash foram muito grandes. Que dois flash, como assim, cara? Os dois... Ah, tu não flashou não, pô. Não tá longo, viado. Caramba. O Jim flashou, pô. Olha o gunk aqui, que filha da puta. Relaxa, gente, carrega, velho. Isso é melhor botinha. Eu falei que o cara do top não tem skin. Galera, não acredita. Caralho. Nossa, foi o melhor catapa, velho. Eu valei. Deixou de formar catapa pra formar pequenininha. Relaxa. Ela acha que isso... Pode dar parte, né? É, é o objetivo. Tá, vou pular. O que é, velho? Vou na base. É, tá brincando, né? É da brincando, né? Tá achando que é bagulho isso aqui, é bagulho. Ela tá brincando demais. Não consigo te ajudar, não. Vou na base. Que errei isso. Depois você agradece. Depois você agradece. Deus! Eu só não mostrei... Ai! Eu só não mostrei uma estrela que eu não tenho. Não consegui ir pra base. Não, tô aqui pra isso, gente. Tá bom, tá bom. É um time isso aqui. Fazer a bota pra poder... O que é que o cara não voltou, não? Ia mais rápido. Tamo na dica. Esquipinho, o cartório do quarto ofício aí é debaixo da sua casa? Sim. Exatamente. Caralho, eu sei onde que é. Vagabundo tá logo no... Eu trabalhava aí na frente, viado. Aí sim. Aí que é o ponto final do... Não é? É, é do ônibus, pô. Caralho, eu trabalhava aí, viado. Ficou falando em código, não? Caralho. Eu trabalhava aí na frente, entregando gelo. Depois eu trabalhei numa loja de suplemento muscular, sendo mó magro. Que isso. Não, mas aí depois você lutou uma bomba, ficou como... Putão. Aí parou de malhar. Uma bomba de mó medo, essas porras. Uhum. Eu também tenho medo de bomba, mano. Eu trabalhava do lado da pastilaria aí, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Eita porra. Ai, azedor. Que isso que cê faz? Vou ver speed. Ah. Mano, tô doidinho pra agressivar esse gin e meter bala na cara dele. Esse o que é o gin? É. Aquele põe na bebida? É, esse mesmo. Uhum. Vim com o rum. Vim com o Tony. Bebe ele agora. Achei mancarada, mano. Vai. Caralho, Skipping, gente. Tinha de tudo, Skipping. Tá puto. Tô puto? Você não viu nada ainda, filho. Se eu tivesse mais um hit nele, ele tava dead. Vai, demônio. Você não tá fazendo curso de inglês, Skipping? Direto. Tá falando inglês, cada dia mais tá melhor. É, mano. Tô dando aula, né, no curso. Você entende em inglês ou... Pinto. Sexta foi bom de ontem. Eu não ia falar em inglês, pô. Oi, que me fez de falar de novo. Vê lá. Uhum. Ah! Ah, o gank, o gank, o gank, o gank. Gank. Vamo ver. Tô filmando. É, matou. Não tem nem como. Meu suporte já tinha miado o cara todo. Eita, eu vou quebrando. Ele vai cancelar meu recado, velho. Oi, você vai ver esse branding. A gente vai ver esse branding. A gente vai ver esse branding. Só vai, só vai, só vai. Pegou, 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 pegou. É o papai noel? É, o papai noel mesmo. Aí. Matou. Carre, move speed. Não tenho. Quer dar gank, ainda quer pedir. Boa, boa. Tô sem ignite, ele. Eu ainda tô de ignite ainda, velho. Calma, eu vou jogar certo. Deixa eu tirar o Leon, olha aqui. Pux. Um puff agora, também. Vou pular nele. Vem, dá o move speed, então. Tem? Tem move speed? Tem, cara. Tem alguém pra cancelar a minha recall, velho. Relaxa, boa, boa. Tudo combinado, tudo combinado. Claro que foi. Tudo combinado. Tá louco? A gente tá com dois campeões bons, velho, no jogo, velho. É a Tristana e o Kha'Zix. Já voltou o viado. Não sou ela, também. Bobaz. Caralho, boneco idiota esse Camille aqui, velho. Camilinha? É muito dano, velho. Olha isso aqui. A Camilinha? A Kha'Kazinha é a Kha. Se não der certo, se não der certo, tenta fazer aquele negócio... Boa, matou o viado. Se der certo, tenta fazer aquele bagulho dos Simpsons lá, tá ligado? Aham. A tática dos Simpsons, pô. Eu vou fazer da Homer. Meu Deus do céu, velho. É sério, é sério, velho. É sério. É sério, o Tins a Top. Meu Deus do céu, velho. Eu tô com vergonha, mas tô ruim por isso. Que bom, é bom ficar mesmo, velho. Oi, Tins, bate isso aqui, hein. Ah, tá, tá. Tranquilo. Vamos lá, então. Ó, olha o gank. Ó, vou fingir de moço, vou fingir de moço. Aqui tá bom, aqui tá tranquilo. Boa. Porra, quem mais rodada? Eu ou você, só roda, quem roda mais? Ele tem no bot, velho, ele tem no bot, velho. Ele tem no bot que é GG, velho. O Shinzapa, Topside. Ah, trolou. Se eu soubesse que o suporte tava aqui, eu tinha ficado. Mio o jungle aqui agora, hein. Boa, boa, boa. Nice flash. Lagu. 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 Lá de perto de mim. Não. Lagu, de lagu. Ó, se aguentarem, eu chego. Ah, não acredito que eu... Pô. Que culpa minha, tá? Que culpa minha, tá? Que culpa minha. Que isso. Puff. Eu morri duas vezes nesse jogo. Morri duas vezes nesse jogo. Quer que eu fale as duas vezes, Tri? A primeira vez que você veio gankar e a segunda vez que você veio gankar. A primeira eu tava morto quando eu fui gankar. Boa, boa, boa. Hã? Quatro. Nice. Ele pode querer puxar, ele jogou muito agora. Ok, vamos matar o Sinau, vai fazer o Q, vai fazer o Q, vai fazer o Q. Vão. Puff. Que isso? Vamos lá. Calma, calma, calma. Vai, vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Calma, vou fingir que eu tô sozinho. O campeão tá clonado. Ah, meu Deus. Eu vou morrer. Galera, me ajuda. Boa, boa, fingiu. Nossa, que fechou. Mano, se pegar. Se... Olha lá, cê tá com medo. Caraca, a galera tá em choque. Eu tô aí, mano. Eu não tô entendendo o que o jogo tá fácil. Que isso? É assim, velho. Um dia vai ser solo, outro dia vai ser solado. Indireta. Ah. Isso da minha ult logo. Tá foda. Vou lá pra bater aqui. Não tem ult ainda. Tem o seu Steve chegar perto de mim. Oi. Estou do seu lado. Tem não, viado. Tem não. Tem um pouco aqui em cima, viado. Eu me dei a cara ali. Ah, 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 ah. Opa. Uma maior risada de velho. Passa uma vez que ele dá o recal assim de... Agora eu tenho ult. Bora lá, não bora. Ih, rapaz. É muito. Vem pra cá, vem pra cá. Pula, 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 pula. Era muitos. Ó, a minha aqui. Pro feio. Bora, 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 bora. Não, tá atindo ao ar. Pode ir que não tem nada não. Quero ver agora. Tô vendo aí, mid. Boa, mid. É só girar. Mandou bem, mandou bem. Vou dançar. Mandou bem. Shazam, caralho. Era muitos. Naquela hora ali, era muitos. Pô, Cate. Cara. Tô quase full já. Mec, no vídeo de hoje eu falei que um riot dava skin, velho. O pessoal foi pro Twitter dele. Fui perturbando o maluco, viado. Caralho. Tem que dar o nick dele, ele tem que dar o nick mesmo. Tá chegando. Não, ele até mudou, viado. É Nightingale agora. Ele mudou a mente no Twitter aqui. Vambora, tô aqui, tô aqui. Vai. Fui. Também fui. Ué, criamos o nosso tio de boa, velho. Menos eu. Pô, que legal, né? Verdade, verdade. Caralho, tá puta? Boa. Fica até a média, ele. Tô indo, bot. Fica assim, não, cara. Ela volta. Vou dar um chute nela, hein. Family Flash. Abusou, hein? Ah, cê tá louca, né? Vai a minha. Não, vai roubar não, né? Boa. Ai, 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 ai. Que isso, que isso? Pensei que era Elite King. Depois cê vê lá. É isso aí, só que no invertido. Ai. Vou correndo aí, hein. Calma, calma, corre pra cá. Oi, driblado. Joga muito time. Meu Deus. Que isso, que é o primeiro. Eu quero. Então vai, cadê ele? Aqui, aqui, tá aqui, tá aqui, passou direto. Ai. Calma, 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 calma. Dá pra brigar. Estão, estão, estão. Não. Cara, nosso sangue, viado. Sai daí, Skippy. Relaxa, relaxa. Eu tenho cura. Dá pra brigar. Três, velho. Somos três. Beleza. Pula nele, pula nele, pula nele, pula nele, pula nele, pula, pula. Vai, fui, fui. Bora, bora. Tem que ir rápido, a Katarina tá descendo. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Calma, clã. Boa. Falar que eu não curei. Eu cheguei muito mal. Tá voltado. Matei. Ué? Calma. Ute, filho. Ó, meu aqui é o top, hein. Calma, isso aqui é... Caraca, ele jogou pra caraca. É, ele não percebeu isso não, viu? A Katarina tava descendo. Pelo amor de Deus, que fim, mata esse cara. Não, isso é mole pra nós. Leva, leva a torre, leva a torre. Fecha o brinque, fecha o brinque. Ó, a coisa tá descendo, tá? Torre de brinques? Famosa torre de brinques. Volta, volta, volta. Torre de brinques. Ai, tô chegando. Calma, calma, calma. Vaz, eu dar. Ai, o meu suporte não. Tô sem mana. Tô sem... Pular pra onde? E a mana? A mana saiu para o de Galol, velho. Calma, aqui, ó. Vamos fazer, vamos fazer. Vai, 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 vai. Calma, tô brincando. Calma, agora vai. Eu e você aqui, ó. Du. Não tem como, sai daí. Não tem como não. Ó, se tem vida, tem jogo, mano. Continue aí, mano. Bora. A gente vai na base agora. Nice. Vale, eu não queria morrer nesse jogo, velho. Por isso que eu também não quero morrer, não. Por isso que eu fiz Anjo Guardião. Vamos embora. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É o quê? Caralho, ele rushou o Anjo Guardião. Caraca. É, velho. É, dos K, dos set, né, The Carry, velho. Tem que rushar mesmo, só assim, pra sobreviver. Fazer, é certíssimo. Inovando. Tá certo. Pior que ele fez set, o Lee tem set. Fez set. Quem copa pra adquirir esse... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, quatro, três, né, cara? Ah, fudeu. Tô indo. Vem pra minha direção, Mboloi. Peguei, peguei, peguei. Vou chutar, vou chutar, vou chutar. Nós trabalha... Ai, meu Deus. Invisível. Quero tomar o... Caralho, só foi matar mesmo, né? Me ajuda, né? Obrigado, meu Deus do céu. Relaxa, nós trabalha com isso, mano. Eu vou neles, né, se quiser. O velhinho só vai xerral. Pegou. Breakkleeve. Já fiz o meu breakkleeve. Agora tô... Tô doidinho pra pular lá. Rapazão. Aproveita e dê-a-lo. PGA, velho. PGA, cara. PGA, aí tem um zilha ainda. Aham. Vai. Ih, azedou agora, clã. Agora azedou mesmo. Ai, boa. Melhor por rei. Ai, sai ele. Cadê o cano? Acabei, né? Minha dano. Vem, vem, vem. Vamo, vamo, vamo. Investimento, né, cara? Tem que ter pênis. Vem comigo, vem comigo. Calma, calma. Não tem como. Tô distraindo, tô distraindo. Beleza, tô calmo. Boa, boa, boa. E aí, não dá pra sair. Relaxa, tô distraindo. Mano, isso aqui é pra infejear mesmo, velho. Ué? Ele tá aí, ó. Eu pensei que ele tava zoando. É meta, mano. É assim que surpreende o inimigo. Pula, 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 pula. Claro que pulo, tá louco. Pode, caralho. Vem minha direção, vem minha direção. Claro que vou. Bati. Minha receta, isso. Isso. Não é isso. Tô a GA, filho. Meu irmão. Nossa, manilha. Que isso, velho. Tá aí, ó. Objetivo. Foi o GA, filho. Foi. Quanto mais GA, mais apreci... Mais aprecicia. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Oi! E aí, moleque, é legal. Ué, de Piglo. Muito obrigado pela GX. Cadê? 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 A gente ia ter feito o Drago. Fala, é o Wild Pig. Obrigado aí pela GX. Chega embora naquele bote ali, mano. Tá geral? Vamos, vamos. Tô indo, tô indo. É, não é isso. Tá me chamando, sabe? Primeiro um. Vem todo mundo. É sucesso aí, ó. Toma o team. Vamos, Dives. Tô indo, tô indo. Os caras vão passar por aqui, ó. Vamos. Volta, volta, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Vai rolar a putaria, vai rolar a putaria. Tô indo, tô indo. Sangue, 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 sangue. Boa, mandou bem. O que acontece aqui? GA, 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 GA. GA. Aqui, ó. Nossa, eu tenho dois pinks. Opa. Caralho, dois pinks. Faz o Dragão. Fala aí, Wild Pig, lol. Nois, pai. Time unido é assim, mano. Tamo junto. Fala aí, Wild Pig. Valeu, é nois. Alguém tá com isso aqui, mano. Time unido? Por quê? Eu como que eu tenho? Tá querido, tá querido, tá querido. O que que esse time aqui fez pra parecer que ele é unido? Sei lá, velho. O que agora tem depressão lá no top, ó? Caralho. É. Ai, se... E tentou, relaxa. Tô driblando, relaxa. Isso, boa. Isso aí, mano. É isso. Aí. Aí depois fala. Falta o cordinho. E a torre eu quebro. Tá aí, ó. Torrinho do Ad... Ah, o chão. Aí. Caiu. Estratégia, objetivo, né? Se é frutinha, eu mato ela, velho. Se é frutinha. Quatro de life. Bora, bora, bora. Ó tem, bro. Obrigado, galera, rapaziada, que chegou aí. É nóis. Ai, 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 aqui, ó. Tô indo na rota superior do League of Legends. Vamos te la fugindo. Cuidado. Eu acho que vão me matar, hein? Eu vou penetrar na jungle deles pra ver se eu consigo obter sucesso. Tá lá, eu falei? Então vou ser o menino penetrador. Não. Tô indo, tô indo. Penetro. Tô aqui. Caralho, errei tudo. Cara, se você... Cuidado, vai pegar o... Ai, 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 ai. Driblado. Eu quero o... Como você dá? Ó. Cara, é o brand agora. Porra, esse blue não vai sair mesmo. Eu tô comprando... Ah, eu. É o quê? A maestria, moleque. A maestria, moleque. Melhor maestria do jogo 4. Melhor. Tô aqui, tô aqui. O jogo é 4. Vou chegar pra brincadeira, mano. Acho que tem gente aqui, ó. Ai, ai, ai. Sangue, 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 sangue. Sangue, sangue, sangue. Calma, sangue, sangue. Calma, HPH, HPH. Meu Deus, eu tô só vindo. Eu tô contigo, eu tô contigo. Beleza, beleza. Eu vou ser contra eles. Vou fazer um... Mano, eu vou me arrepender de ir, velho. Vai nada, mano. Tá na base, Kipin. Tá meia hora na minha base, velho. Tô negociando o preço, né? Vendo ser à vista, sai mais barato. Vai. Tô chegando, tô chegando. Kiko. Calma, calma, calma. Calma. Boa, boa. Velho, são 3 contra 2. E vocês 3 foram driblados. Desculpe, mas... Não dava. Mas, desculpe, mas... Eu vou brigar, eu tô chegando. Tô na briga. Deixa que o Jim é meu. Pode deixar, então. Vai lá. Opa, tanquei pra você. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Ih, não quero nem saber. Sai da frente, moleque. Tem... Morreu. Nossa, velho. O Fernando tá provando muito, velho. Boa. Ai, pegou. Tem, 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 tem. Tá bom, então. Aqui, ó. Meu Deus. Relaxa que é meu. Sei lá. Caraca, não sei como... Ah. Sei nem bem que você matou. Hein, o Furicebski. Tô puto, hein. Você viu ele falando? Moleque, é o sangão. Eles não traduziram isso... Corretamente, não. A Riot Gamer, às vezes, parece ser muito inocente. Boa, 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 boa. Não consegui esfumar. É meu? Nunca quer. Ah, dois segundos, não. Ai, ai, a Z2, Z2, Z2. Relaxa, tô vivo. Relaxa, tô vivo. Tô com o time. Vai, vai, tanca aí, tanca aí, McClary. Corre, corre. Tanca, McClary. Errou, não. Meu. Ih, lavou. Será que ele me pega? Pega, corre, corre. Pula, pula. Não, vai, saca. Carro, carro. Puto. Tinha uma casa aí com esse diabo. Boa. Tá roubando pra caralho, hein, maluco. É meu link, mano. Corra. Ai, tá batendo aqui, ó. Tá batendo aqui, ó. Ajuda, ajuda, ajuda. Vou dar o bait, falou? Dá B, dá B, dá B hoje, senhor. Cuidado aí, mano. Vem, vem, vem. Vem na costinha dele. Eu tô vendo. Ele tá na base, cara. Calma, calma. Vem costinha, vem costinha, vem costinha. Vem costinha, vem costinha. Beleza, beleza. Vai chegar, vai chegar. Tu na costa, tu na costa. Eu tenho curada. Oi, vai... Ih, mano, tem gente aqui. Não, não. Tô indo no rumo. Porra, velho. Vai, 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 que eu conto com você. Boa, boa, boa. Caralho, viado. Ajuda, se mataram. Olha eu em pé. Morri em pé, ó. Caralho. Morri em pé, viado. Putz. Caralho. Eu dei o bait. Ó, Catarina é mulherão, né, velho? O comentário do famoso que... Fazer uma runã? Beleza, vou fazer. Mas agora eu quero ver eles fugirem de mim. Tô com a... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Inevitavelmente, motherfuckers. Vou te mostrar mais que tem aqui morto, velho. Ó, fechou. Vou dançar. Ó, tô chegando. Tô chegando. Tô bem perto. Pode ir. Para não, sério. Só vai, só vai, só vai. Tô chegando não. Ali, tô na terra. Agora eu tô chegando, agora. Agora eu cheguei, cheguei, cheguei. Tô junto. Aí, ó, tô nela, tô nela. Startei. Aê! Eu não posso gritar, cara. Agora. Agora é meu. Olha o ADC como bate livre. Posicionamento. Tô vivo. Cadê o cara? Cadê o cara? Vamos, CBLOL? Com um posicionamento bruto. Ele era o seu render, eu acho. Eles tão falando, é o play, já. Nada. Sobou só um só. É que já foi isso, tá ligado aí. Não precisa nem jogar mais. É. Já caiu. É, ó, respira, não. Te curar não, te dá respira. Isso aí, C. Boa, 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 boa. Tá jogando muito esses dois aí. Boa. Ih, tá louco. Ah, errei os dois, velho. Ó, vou fingir que vou embora. Agora eu... Falar que eu não matei. Fala, pergunta se eu não matei ele. Ah, não matei mesmo, não. Caralho. Ai, acho que eu tô se matado. Vou lixar a Pink, ó, pra te pararem, pra não me matar, ó. Vamos parar, pra tirar a Pink. Caralho, sacaram força na Pink, velho. Muito filho da puta. Que é dinheiro não, velho. Vai lá, Papai Noel. Boa, matou, hein. Matou, hein. Vou te falar que essa torre tá jogando melhor que muita gente. Essa torre tá jogando melhor que muita gente. Agora eu vou. Meu Deus do céu. Você joga muito bom. Ligar como? Por que? Ai, caralho, mano. Eu tô puto, Mac. Agora eu só paro no pentakill. Eu tô quase pentakill. Pô, eu morro nessa camila aí, mano. Pô, Mac, mano. Todo mundo tá vendo. Ai, meu Deus. Cheio, 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 cheio. Cara, vou solar o dragão, se eu conseguir. Tô solando. Eu tenho quem no coisa, velho. Sabe? Tenho quem no... Boa. Cuidado. Oi. Solado, maluco. Respeito. Matei aqui o dragão, ó. Chorou. Tô indo aí, tô indo aí. Tô também. Nossa, olha aí. Meu Deus do céu. Meu. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Foi stunar, viado. Me agradece, puto, viado. Eles tomei o Jin. Dei o Jin pra ele. Nossa senhora, o que foi isso? Vamos, 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 vamos. Não. Obrigado. Quatro aí em cima e não consegue chegar na torre. Eu já tô aqui quebrando. É o objetivo, né, mano? Certo, puto. Você faz uma análise. Agora ele tá da cor dele. Você faz uma análise. Vem. Vem, maluco. Esse maluco tá achando o que é quem? Vai, vai, vai. Esse maluco tá achando o que é quem? Tá achando que eu não flash não? Dá pra ir, tem um ult. Tá achando que eu não flash não? Tá achando que eu não flash não? Não, tá achando que eu não flash não? Tá achando que eu não flash não? Tá achando que eu não vou não? Leva a torre. Toma banho. Tá achando que eu não flash não? Meu Deus. Quem é esse cara aqui? Pode ir assim, né, Solas. Vai tá. Aí se eu tivesse a porra do flash agora. Porra. Por que eu não consegui usar o Rei Destruído nenhuma vez? Por que que eu não consegui usar o Rei Destruído? Não, foi ele que fez a porra do flash. Esse lado tu matava, hein? Olha o pacuinho. Tava controlado ele. Vai, se luta agora aí. Não, não vou perder meu ult agora, Tom. É. Pra que, mano? Solhei ele. Não, solhei ele, né, galera? Vou comer de volta, velho. Se é uma barata ou um BuDog, velho? O que faz o UAU é um BuDog, né? UAU! BuDog faz UAU! Ah, não entendi por que naquela hora eu não consegui usar o Rei Destruído. Será que tá bugado aqui? Caramba, é chateado, velho. Morri demais. O H1Z1 tá off ou... Não, não. Milagreson tá jogando H1Z1. Tá jogando CES. Joga, agora eu tô jogando. Joga um pouco de H1Z1, chega duas horas da manhã, eu jogo outro jogo. Bota fé. Tá na igreja, tu? Tá no fé, pô? E agora, pra onde? É, mas fé não é só de quem tá na igreja, não. É só uma piada, cara. É só uma piada. Eu tinha uma fé que você era homem, mas quando eu cheguei em São Paulo, minha fé acabou. E não tinha nada a ver com a igreja. É oficial. A minha fé foi por água abaixo. Eu não sei... Meu Rei Destruído tá falhado, velho. Será que Rei Destruído não combina com... Ah lá, não tô conseguindo usar, mas velho. Ih, vem. É bait, cuzão. É bait pra você regastar. Meu Rei Destruído tá muito falhado. Velho, eu vou me esconder aqui. Calma aí. Tem alguma coisa aqui errada. Onde é? Que? É cat patu. E tá maluco, né? Meu Deus. Pois é, né, mano? Pô, velho. Mano, eu não consigo dar alt-type no meu jogo? Como assim? Meu Deus, ele vai matar todo mundo. Ih, morreu. Que isso, velho. Ah, velho. É bem saco, é bem saco. Meu Deus. Mano, eu não tô conseguindo usar a minha GA, velho. Usar tua GA? Como assim? Usar o Redestruído. Por quê? Não tá funcionando o atalho, velho. Como que eu faço pra usar o atalho de número? Tem que apertar o 2. Não, o 1 no caso, só no 1. É, mas por que que não tá funcionando? Tem que marcar alguma coisa? Tem que acertar um personagem. É, tu tá apertando o personagem. Aperta o 1. Porra, apertei, velho. Ele vai tentar, ele vai tentar. Vai morrer. Relaxa, relaxa. Ih! Meu Deus. Caralho, velho. Não acredito que eu tomei isso. Acho que a gente tá dando muita chance pra eles, hein, galera. Eu também acho. Vamos chegar, vamos chegar já no fim, já. Tá. Vamos formar o nosso clã. É, só em campeão e o range é pequeno. É, só em campeão, caralho. O cara mandou um e-cat, mano. Eu fiquei triste, velho. É, também ficaria, velho. A galera falou que nós vamos fazer sedento. Viu, coroa? Foi me vender essa porra. Meu Deus, tem alguém aqui. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Tô chegando. É, mano, o cara não vendeu o bagulho. Ué, que esse cazique sai muito roubado, velho. Meu Deus. Calma aí. Tô chegando, clã. Oxi. Boa, 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 boa. Vai ressuscitar. É com vocês. Boa. Continua. Ai, ai, ai. Ué. Nice. Vou chegar no invertido. Calma aí, verdade, dúvidas, né? Meu pior que eu ia morrer, pô. Caramba, agora a espada tá quecando pra caramba. Caraca, outra é hard. Velho dó. Eu lembro. Tô chegando. Me velocita. Velho. Vou chegar. Velho. Matei. Eu roubei. Boa. Não, tá ótimo. Se esporte. Olha essa porra, marginal. Vamos ganhar, gente. Tá farmando. Eu gosto de fazer o inimigo sofrer. Ele achar que tem chance. Vem aqui. Roda aqui. Rodopi. Tome. Olha esse boneco do inferno. Claro que vai. Caralho, viado. É um boneco do inferno, velho. Filta, filta, filta. Ah, eu não acredito. Tá achando que? Eu volto. Tem de época. Tem de época. Eu volto. Relaxa, solei. Solada. No made 3. Agora, por que que meu anel, o espada do rei não tá funcionando? Dá pra ganhar. Se virar, mata. Quem tá voltando. E ele tá vivo. Meu Deus, eu estou no caminho. Ah, fez isso. Nossa. Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus, deixa eu me voltar de novo. Ai, meu Deus. Calma, calma. Tô chegando. Finge que vai morrer. Ele vai te impalar com isso aí, mano. Vai te botar lá no alto. Agora, agora, mata. Agora, mata. Meu Deus do céu, velho. Bora. Zê, por que, cara? Tô de gerar. Tô de gerar. Véi, fica mó triste, meu. Tu achar que vai matar o cara, o cara do Nabu. Tô full, tô full. Bora, bora, bora. Tô bem de fora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Pior que nós ação. Eu vou... Eu também, eu peguei bem de rita. Eu vou... Eu vou beber uma água aqui. Não vou beber uma água. Porque é uma... Molhei meu corpo. Comer beada. Por que eu boto a Zezerhot, velho? A Zezerhot tomou ruim. Quem que fez a Zezer? É eu. Zezerhot também falta muito. Só vem, só vem, só vem, só vem. Tá pézinho, meu Deus. É muito objetivo junto, né, Kla? Nossa, os caras ainda mataram, velho. Me relaxa. Quando a gente faz o azul... Tô chegando com a cara na parede, velho. Ó, me curei tudo. Ó, o cara tem GA lá, velho. Tá copiando o build. Ah, os caras... Não sabem ficar por dentro. Tô chegando, time. Boa. Falta um hit nessa merda, velho. Agora tem um hit. Tá fidando, tá fidando. Meu Deus, tá muito longe. Se ela vir, a gente pega ela. Vai, mata, mata, mata. Ah, moleque, como vai, moleque. Olha esse boneco, velho. Resuscitou? Meu Deus. Ué, ué? Você ressuscitou ela? Não, eu fui pro franquim, né, ó? Meu Deus, não entendi agora. Sei lá, Té, três baros, velho. Três baros, três minis. Olha esse aqui. Caramba. É, na frente de midão. Minha paciência. Pô, eu morri oito vezes, velho. Eu morri em 11, velho. Caramba. A Riot ainda foi muito exigente, velho. Olha até onde ele vai. Eu não tô... O equipei morreu 18 vezes. Nunca que morra. Tá louco. Olha o que que vem aí. É, o cara é GA, 18 vezes. Só pranchada. Violenta. É, demorou um ano pra nascer, velho. Caramba, eles tão fazendo... Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, velho. Eu confiei, hein. Relaxa. Eu relaxo, velho. Eu tô na base esperando. O cara bateu ali, quase morreu. E aí, velho. Aziz... Aziz, velho. O bagulheiro é dar o barão pra eles, pra depois matar ele. Ah, velho. Caraca, o... Com muito. Periquito veio até aqui. Não vou fazer isso. Tem que voltar lá. Bora pra batalha, eu quero matar essa mulher aqui velho, ela me da uma espinada muito louca Peguei, peguei, peguei Caralho, não tô conseguindo Ah mano, olha isso Não tem como Toma, louca Calma, calma Não Não Eu vou ressuscitar, relaxa Ué, eu não ressuscitei não Eu não ressuscitei Vou ressuscitar, 14 segundos, 10, 11 Meu Deus, tô muito morto Dá pra matar Boa, boa, ganhamos Vitória O pior é que a gente ficou dando gostinho de vitória pros caras Ah, eles sabiam que tinham perdido já Nosso time tava mais forte no pique ali O povo do Uber ali é tudo assim mais Caralho Eu achei fácil, entendeu? Não é nem questão de querer ser tu Moleque, quantas vitórias tu tem? Quando você trabalha na rua, vai lá ver o gráfico Vai lá ver o gráfico, tem mais dano Foi tu ainda Mas tudo bem Pega o talarico Pega o talarico Pega o talarico Trio, tá em live, Trio? Tô não, tô não Fiz live mais cedo Eu ia abrir porque eu dormia Eu falei, ah, eu vou fechar live Vou dormir e abro de novo Ó, abro daqui a pouco Tão? Tchau Tchau